Terminado o culto, a gente vai pra casa. Ao chegar em casa, o almoço já está preparado. Foi preparado na sexta. O arroz, o feijão, o básico, o grosso do alimento. Foi preparado, aquele que é mais difícil de fazer. Entende? E você chega em casa, tá tudo pronto. Você só aquece. Faz ali uma salada, prepara um suco, alguma coisa na hora. Se tem alguma coisa que você vai fritar, você tem que fazer na hora. Porque não pode preparar na sexta. Mas tudo que você pode preparar na sexta, prepare. Chegou no sábado, o almoço já está pronto. Você prepara a mesa, serve a todos da casa. E ali você come uma refeição. Você tem uma refeição maravilhosa. A comida que é aquecida de um dia para o outro da semana não fica tão bom. Mas a comida feita na sexta e ingerida no sábado é a melhor comida da semana. Sabe por quê? Tem a bênção de Deus. Então é um alimento especial no sábado. Não precisa fazer um alimento muito, assim, muita coisa, entendeu? No sábado um monte de pratos. Faz uma comida simples, mas apetitosa, gostosa. Eu diria que o melhor alimento tem que ser preparado para o sábado. A melhor roupa deve ser usada no sábado. Tudo que é melhor tem que ser usado no sábado. Se você compra um presente para o seu filho, diga a ele que deve usar aquilo no sábado pela primeira vez. Você deve tornar o sábado um dia agradável, um dia gostoso, um dia maravilhoso para o filho, para a filha e para a família toda. Porque se você não tornar o sábado um dia agradável, os filhos vão achar o sábado um dia chato. E para não ser um dia chato, você deve caprichar e deixar com que a criança e o jovem e o adolescente tenha no sábado as suas melhores atividades, as suas melhores roupas, tudo o que é melhor, a melhor comida. E assim o sábado é especial. Depois do almoço, você, claro, tem um tempinho para o seu descanso físico, mas no finalzinho do sábado, ali a tardezinha, você pode visitar um amigo, você pode visitar uma amiga, você pode ir a um hospital, visitar uma pessoa enferma, você pode dar um estudo bíblico, levar um folheto, uma revista, levar um DVD desse para um amigo seu, adquira vários DVDs desse, Futuro com Esperança, e leve para o seu amigo e evangelize o seu amigo ou a sua amiga. O sábado é dia de evangelismo também. E no finalzinho do sábado, uma hora antes de terminar o sábado, vai para a igreja, uma ou duas ou três horas antes, tem o culto dos jovens, nós chamamos de JA, Jovens Adventistas. É um culto feito pelos jovens, de um jeito jovem, porém para a igreja inteira. E esse culto normalmente termina no pôr do sol. Quando termina no pôr do sol, encerrou a atividade do sábado, a gente vai para casa. Que lindo, não é?